Fala turma, e aí de boa, Tom Miller aqui com mais um videozinho Se você dá like no início do vídeo, você é pica, véi Pra moleque, vamo que vamo, você que é novo tá chegando no canal Já se inscreve nessa bagaça Tom Miller, de Recife, Pernambuco, diretamente do YouTube Brasil Deixar as redes sociais aí, beleza, se inscreve E principalmente no Instagram, é nóis Esse vídeo aqui vai ser um vídeo de dicas Pra você que comprou a sua moto nova Tá ligado? E você ainda não sabe os cuidados básicos Porque quando eu tive minha primeira moto, eu não sabia o que fazer Eu olhava assim, e muitas das vezes as pessoas dizem, né? A galera diz assim Ah, você tem que conhecer a moto Você tem que cuidar da moto Tem que trocar pastilha Tem que botar gasolina Tem que fazer um monte de coisa Então, o princípio básico Às vezes você fica perdido, né? O que é que eu vou fazer? Eu tenho uma moto Como é que eu vou saber A hora de trocar determinada coisa Pra não estar indo no mecânico direto, né? Primeiramente O primeiro de tudo é o amaciamento Pra você que não sabe o que é amaciamento A maioria da galera sabe o que é amaciamento, né? Mas pra você que não sabe O motor Quando ele tá novo Ele tem uma fuligem no motor E ele precisa ser amaciado Pra ele se adequar, né? Ele tem que se acostumar com o padrão Que as peças ainda estão coladas Então ela vai sair da concessionária, a moto Você precisa amaciar ela Amaciar Eu vou só dar uma base do que é, né? É você não estourar as marchas Não andar com as marchas agressivas E passar no tempo certo Por exemplo Aqui, a Mini Hornet Passei a marcha Não segura muito no giro Passa Pra voltar a marcha Não volta assim Igual tá com escape, não Volta normal, ó E tenta não dar essas barrufadas também Passar assim normal É porque o cara com escape É escape esportivo, sabe como é, né? Mas eu tô mais ou menos Fazendo o jeito básico, ó E não passar sinal vermelho também Pronto O princípio básico Um, dois É esse, né? Você tem que andar Pra amaciar a moto Então, o que é que eu devo olhar Primeiramente na moto, né? Vamos botar aí nos primeiros É... Seis meses, né? Pneu, você não se preocupa não Beleza? Aqui a gente tá falando Mais ou menos assim De moto menor Porque se for moto auto-cilindrada Já é outro cuidado, né? Então vamos colocar aqui Até essa categoria aqui Pneu, você não precisa se preocupar Então você vai se preocupar Com a gasolina Veja só a gasolina Como é que você vai ter que se ligar Porque as motos hoje em dia São o quê? Injeção eletrônica, né? Então sempre É... Nunca deixe ele ficar na reserva Tá ligado? Sempre quando tiver dois pontinhos assim Você já se liga logo pra ir no posto Pra... Colocar mais gasolina Por quê? Porque a... Assim, a moto ela não pode ficar Só em um ponto Porque ela pode danificar a injeção Tá ligado? Ela não pode ficar na reserva Porque ela danifica a injeção Isso aí eu já vi até Em manual da moto Ou algo do tipo Pronto, a segunda do conceito é esse Terceiro... Terceiro conceito Terceira coisa É você se ligar Nas partilhas de freio, né? Elas se gastam Assim, não tão rápido Mas se gastam Então você tem que estar sempre olhando Se você ainda não entende Passando... Quando você passar em um mecânico E pergunta Olha... É... Me dá um toque aqui de como é que Eu verifico aqui Se a partilha tá boa ou não Eles vão dar um toque pra você Tá? E uma coisa que eu esqueci de falar, né? Que era passar em segundo lugar É a primeira revisão Que é... Depois dos mil, né? Então, revisão da moto A primeira vai ser na concessionária, né? E se você quiser continuar na concessionária As três primeiras é na concessionária, beleza? Mas... Aí eu mesmo fiz o seguinte Eu fiz a primeira na concessionária Só pra eles verem E depois... Foi mais na concessionária, né? Vou dar uma parada aqui no posto Vou encontrar com o Lucas Motovlog Cadê ele? Olha ele ali E aí, parceiro! Que aí? Fizesse rali, foi? Hã? Fizesse rali, foi? Não, tá ali, por favor Olha aqui, ó É, tá bom E aí? Olha o contrabando aqui O contrabando Oi? O contrabando aqui O contrabando O contrabando O contrabando Bora, passa o dinheiro primeiro aí Deixa ninguém ver, não Deixa ninguém ver, não E eu sem capacita aqui Aí, Ferrobes Já tá aí mostrando tua identidade aí A galera Mostrando o rosto Vamos, pega o furado, Thaís Tu quer de dois reais ou não quer? Nossa, tu quer dois reais É doido, gente Eu quero dez pegado Vista rica Quero trocado, não? Quero não Quero trocado, não Boa Melhor pegado Porque pegado eu não gasto Faz o teste lá Aí, esse aqui é rocheiro também, né? É, porque esse aí eu fiz, entendesse? Aí eu testei, eu usei Eu tava usando na... E aí, mano? Suave? Porque eu pensava que era o meu microfone Que tinha dado pau Aí eu usei esse aí Fiquei usando Aí depois eu... Piorou Aí foi o cabo mesmo, pô Foi o cabo, né? Aí tu bota a buchinha aqui Isso é bom, né? É, pô É top É tranquilo, então Aí tu testa lá E me diz alguma coisa Mas quando chegar o outro Tu vai querer o outro, né? Eu falei com o cara O cara não me respondeu ainda Eu vou viajar domingo agora Aí pra ir com aquele jeito ali É foda, pô Aí eu vou usar isso aqui É domingo É domingo A gente marca aí Pra gente ver como é que a gente faz Vista? Vai Falou Voltando aqui Aí beleza O... A revisão que eu fazia na... Na ronda, né? Eu fiz a primeira e as outras não Então basicamente é isso, né? É, é isso que eu falei a vocês aí Outra questão Não precisa se preocupar Que moto não dá muito defeito Em questão disso Eu esqueci algo a mais Vocês podem acrescentar aí abaixo Beleza? E lavar a moto, né? Os cuidados básicos Tem que lavar a moto Revisão Deixa eu falar só revisão Não é? Revisão você Pode fazer Duas revisões no ano Tá? Mas no manual tem tudo certinho, ó Beleza? Então é isso, turma Só um vídeo rápido aí pra vocês E eu quero agradecer a todos aí pelo carinho Beleza? Tamo junto Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E um forte abraço Tchau 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 Tchau